Dona de um estúdio na Rocinha, Gabriela Andrade, uma jovem de 25 anos, se apaixonou pela profissão de designer de sobrancelhas e o sonho de trabalhar nessa área se tornou realidade depois que ela entrou para o programa Vira Vida. Israel Ferreira não imaginou que sua vida mudaria tanto ao entrar para a turma de 2019 do mesmo programa e hoje se tornou jovem aprendiz e está se formando como eletricista audiovisual. Oportunidades como essas mudam o destino de milhares de jovens e adolescentes de baixa renda os capacitando e preparando para o mercado de trabalho. O Vira Vida é uma iniciativa desenvolvida pela Firjan Senaicese em parceria com diversas instituições e que a gente vai conhecer no Rio em Foco que começa agora. No programa de hoje eu converso com o especialista em projetos especiais da Firjan e coordenador do Vira Vida, Celso de Souza Cunha. Oi, Celso. Oi. Vamos ver o depoimento de dois alunos contando um pouco sobre a trajetória deles no projeto. O projeto Vira Vida entrou na minha vida aos 19 anos de idade. Eu era uma adolescente, já era mãe, tinha conflitos familiares, também estava sendo vítima de violência doméstica, aos 19 anos de idade já estava com o pai da minha filha e foi quando eu procurei o conselheiro tutelar, Edinho, ele falou do projeto comigo e pediu para mim ir lá conversar com a psicóloga. Eu fui e fui aprovada nas inscrições para poder participar do projeto. Eu conheci o Vira Vida através dos meus primos, que foram eles que foram os primeiros da nossa família a fazerem. Desde o momento que eu entrei no Vira Vida, dei completamente até um jeito de agir, de falar e de pensar sobre o que eu acreditava, até sobre o que eu pensava dos meus próprios direitos, o meu lugar de posicionamento, o meu lugar de fala. Eu tinha aula sobre autoestima, tinha aula sobre cuidados mentais. O projeto foi muito decisivo na minha vida por conta de não ter nenhuma estrutura familiar, de não ter nenhuma influência dentro de casa. Hoje em dia eu tenho um estúdio de sobrancelhas aqui na comunidade da Rocinha e também eu sou professora, eu também ensino outras mulheres a entrar no mercado da beleza, como está, independência financeira. E até hoje toda a equipe do Vira Vida entra em contato comigo, manda mensagem. O Vira Vida muda a vida, ele muda e transforma muito. Vai se transformar em uma pessoa nova e que você depois não vai nem se reconhecer, você vai ficar surpreso contigo mesmo. Celso, há quanto tempo existe o programa Vira Vida e qual a periodicidade dele? Olha, o Vira Vida começou em 2008, na verdade, no Ceará. E aí ele já esteve em 20 cidades. Isso quando o mantenedor era o Conselho Nacional do SESI. Mas depois, com todas as mudanças no país, o que aconteceu com o Conselho Nacional do SESI deixou de ser um mantenedor, ficou a critério de cada departamento regional assumir ou não o programa Vira Vida. E o Rio de Janeiro resolveu assumir e dar continuidade. Então, nós estamos aqui no Rio desde 2010. E ele funciona só na cidade do Rio ou em todo o estado? Olha, até 2019, porque a gente estava no presencial, ele estava funcionando somente no Rio de Janeiro, mais precisamente no Centro Municipal de Cidadania Rinaldo de Alamari, em frente à Rocinha. E agora, com a pandemia, o que o digital trouxe também de inovação para o programa? Olha, em 2020, quando nos deparamos com essa pandemia e pensando em tantos jovens para serem acolhidos, para que pudessem realmente experimentar o desenvolvimento humano em suas vidas, nós ousamos em fazer o Vira Vida em formato remoto. E aí nós lançamos inscrições online, um setor de teleatendimento da Fijan nos deu todo o apoio, lançando as inscrições online, fazendo ligação para esses jovens que se inscreveram. Então, nós tivemos, em 2020, 130 jovens inscritos online. E aí nós tivemos que trabalhar realmente, totalmente remoto. E esses jovens, utilizando um celular e um pacote de dados mínimos com acesso a uma rede de Wi-Fi. Porque, infelizmente, seria muito caro para a Fijan fornecer um equipamento para cada jovem, e até porque também nós não conhecíamos esses jovens, já que tudo era tão online, inclusive as inscrições, como depois ter o retorno desse equipamento. Então, nós fizemos uma pesquisa quem tinha pelo menos um equipamento, um celular, digamos, e que tivesse um pacote de dados mínimos com acesso ao Wi-Fi, que pudesse assistir nossas atividades. E aí esse projeto saiu da Rocinha e foi para todo o Estado. Tiveram jovens de outros municípios que participaram? Ano passado, a gente teve jovens de várias comunidades do Rio de Janeiro, tanto da Zona Norte, quanto da Zona Sul, quanto da Zona Oeste. Agora, em 2021, a gente ampliou para o interior do Estado. E, na verdade, a repercussão foi tão grande que nós temos hoje jovens do Abapá inscritos no programa Vira a Vida porque ele é online. Então, a gente está com 200 vagas hoje abertas. A gente ampliou de 100 no ano passado para 200 para esse ano porque o formato online e precisando apenas de ter um aparelho, com pacote de dados e um Wi-Fi, esses jovens, em várias partes do Brasil, podem participar de nossas atividades. Como funciona na prática e qual a programação do Vira a Vida? E de que forma esses jovens são conectados com informação que permite que essas histórias que nós ouvimos no início do programa se tornem realidade? Nós usamos as ferramentas com eles. O Facebook, que nós também fizemos uma pesquisa qual era a ferramenta de acesso mais fácil para eles. Então, nós temos um Facebook onde esse Facebook, os jovens que preencheram o formulário, se inscreveram, a gente abre uma página específica do Facebook onde só quem tem acesso é a equipe do Vira a Vida e os jovens inscritos. As atividades, tanto da equipe técnica quanto dos professores, ficam gravadas e aquele jovem que pode assistir em tempo real assiste as atividades. Aqueles, a gente está falando de jovens vulneráveis, socialmente, aqueles que só têm, às vezes, um aparelho ou um computador em casa, eles assistem naquele horário que é mais conveniente para eles, que talvez a mãe não esteja usando ou o pai, ou seja no contraturno escolar, porque todos devem estar na escola. A gente também utiliza o WhatsApp para poder fazer, passar textos em PDF, passar links de filmes, passar alguns YouTubes. A gente também tem as professoras que elas tiram dúvidas deles através do WhatsApp, que é o momento da língua portuguesa, o momento da matemática no dia a dia. E também temos o Google Meet, onde são feitos rodas de terapia com a psicóloga e o assistente social, que é uma terapia comunitária que a gente chama social em grupo. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política, educação e economia caminham juntas.